Muitíssimo boa noite. O Globo Repórter de hoje nos leva para uma região de florestas e praias belíssimas. Olá, boa noite. Vamos percorrer um dos maiores complexos de lagoas salgadas do mundo e conhecer a casa do Mico Leão Dourado no estado do Rio. O programa de hoje nos mostra um pedaço do Brasil tão cheio de vida que inspirou um dos maiores pesquisadores da história. Nossos repórteres refazem agora o trajeto percorrido pelo cientista inglês Charles Darwin, há quase 200 anos. Paisagens do passado, no caminho de um cientista que mudaria a forma como todos nós vemos a natureza. Uma visão deslumbrante do Rio de Janeiro. Aqui, picos abruptos e pedregosos são cercados por mata exuberante de todos os lados até o cume. Toda a superfície da terra é coberta por uma única floresta impenetrável, com exceção dos pontos em que ela foi removida pelo homem. A igreja de Nossa Senhora de Nazaré tem um visual belíssimo. De um lado, a Lagoa. Do outro, o Oceano Atlântico. As igrejinhas eram uma visão comum para Darwin quando esteve aqui na região. Mas Darwin começava a se afastar da igreja e se apaixonar definitivamente pela ciência. Curiosamente, antes da viagem, ele estava estudando para ser padre. Charles Darwin, que se tornaria um dos grandes cientistas do mundo, tinha só 22 anos quando foi convidado para dar a volta ao mundo num navio da Marinha Real inglesa. Nada mal para um primeiro emprego. Quando chegou ao Rio de Janeiro, Darwin começou uma aventura por terra. Foram mais de 500 quilômetros pelo interior, região dos lagos, praias e rios do litoral norte do estado. Tudo era uma surpresa. As borboletas, as manchas brancas nas árvores. Os insetos, a vida selvagem. No Morro da Viração, em Niterói, Ziki resolveu desenterrar a história. Ele tem 73 anos. Faz trilhas, escala montanhas. Ninguém segura esse homem. Um desbravador do século XXI. E tem uma turma forte. Assim como ele, são todos voluntários. Lucas, Francisco, Luciano, Fábio, Trator. Ziki encontrou uma ponte aqui. Não dava pra ver quase nada. Estava debaixo da terra. Uma ponte de pedra, construída por escravizados. Enterrada por anos de chuvas, queda de árvores, deslizamento do solo. Um pedaço do nosso passado, revelado graças ao suor desses órgãos. Durou quatro mesinhos. Em abril, ela estava pronta. Conseguimos retirar 52 metros cúbicos de terra. Trabalho duro, hein? Como é que foi? Trabalho pesado. Trabalho pesado. Enxada, picareta, facão. Aí a ponte apareceu. É uma sensação maravilhosa. Pra eles, o trabalho que tiveram nem se compara ao que foi pra construir. Aí me deu um insight, assim. E eu disse, pô, isso aqui não é uma simples ponte. Isso aqui é um monumento histórico. Inclusive, precisamos fazer um trabalho aqui pra reconstruir a memória e a história de quem fez isso aqui. Que foram nada mais, nada menos que anônimos escravizados que construíram essa ponte. Isso nos idos de 1830. O cenário da viagem muda. O solo com areia branquinha indica que chegamos à Restinga, hoje bem mais reduzida. São poucas as áreas onde é possível ver a Restinga em seu estado mais puro e conservado. A Restinga acompanhou Darwin durante um bom trecho da viagem que aconteceu assim, à beira-mar. E aqui a gente está tendo a oportunidade de ver um cenário muito parecido com o que ele encontrou. Sem a intervenção do homem. Só a vegetação, o vento e as ondas batendo forte. É um ambiente frágil pelo fato de ser um solo muito arenoso. Então, a gente tem lugares que não tem quase vegetação. Então, é um investimento muito grande pras plantas pra se tornarem arbustos do tamanho que a gente vê por aqui. Apesar de frágil, a Restinga se defende com seus espinhos. Ela é repleta de cactos, dos mais variados formatos e tamanhos. Aqui o lagarto se sente em casa. Ainda dá tempo de proteger, de preservar a Restinga? Olha, ainda é tempo. Sempre é tempo, né? Mas aí a gente tem que fazer as escolhas certas, né? E aí, esse lugar aqui onde a gente está é um desses lugares. É o que sobrou aqui dentro do município de Saquarema. Inclusive, aqui perto, a gente passou agora há pouco por um... A gente vê que é um condomínio que dá uma avançada ali na área da Restinga. É o loteamento que foi criado aqui na década de 80. Em 1985, parte do loteamento foi embargada e transformada na área de proteção ambiental Maçambaba. Essa reserva agora está sendo cortada por uma rodovia asfaltada, que é uma perda muito grande para o lugar, né? Principalmente para a vida selvagem. A coruja parece meio perdida com o barulho dos carros. A Zenilda foi criada brincando na Restinga e se alimentava das frutas típicas daqui. Cambuim, Guapeba, Murici, Ingá. Frutos dos quais a gente não ouve mais falar. Vivi durante muitos anos entrando na Restinga, vindo buscar os frutos, né? O sentimento da Zenilda é um só. É saudade, é a perda de uma coisa que podia ter... O progresso podia ter chegado, sim, mas sem que nós perdêssemos tanta coisa. E o clima semiárido, com pouca chuva e com calor intenso, acendeu uma luzinha na cabeça de Darwin. Para viver aqui, só tendo um bom poder de adaptação. Quando viajamos do sul para o norte, de uma região úmida para uma seca, vemos que algumas espécies se tornam cada vez mais raras, até desaparecerem. Somos tentados a atribuir o efeito como um todo à ação direta do clima. Mas é uma visão falsa. Esquecemos que cada espécie passa, em alguma época de sua vida, por uma enorme destruição, devido a inimigos ou a espécies que competem com elas pelos mesmos recursos e pelo mesmo lugar. Fazer uma viagem a cavalo não é nada fácil, principalmente no calor do Rio de Janeiro. Imagina, então, a dificuldade para o grupo de europeus que participou daquela expedição. E o desafio, nesse trecho da aventura, era chegar a um dos principais rios da região. No São João, a viagem foi de canoa. O rio é muito importante para uma boa parte da região dos lagos. Muita gente depende desse rio para sobreviver. Um projeto dos anos 80 previa a transformação das margens alagadas em grandes plantações de arroz. O projeto não deu certo e o que colheram foi um rio castigado. O Vinícius faz pesquisas no rio há uma década. A maior lição que o São João dá para a gente é o de resistir, de resistência. Ainda que ele tenha passado por tanta intervenção, por tanta modificação ao longo desses anos. Todos querem o São João preservado. É melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. Nesses dez anos de pesquisa, o que você destaca? Por que esse lugar que a gente está é tão importante? Ah, ele é importante pela biodiversidade. Ele é importante pela quantidade de água que esse ambiente aqui produz. E a água é um bem importantíssimo, estratégico. Essa bacia abastece uma das regiões turísticas mais importantes do Brasil, que é a região dos lagos. Depois do rio, a expedição chegou ao seu destino final. Uma fazenda em Conceição de Bacabu, interior do estado. A casa da fazenda de São José do Sossego não existe mais. Mas bem perto de onde ficava a sede original, nós encontramos a Soraia e o João Carlos, que me recebem aqui como o Davin foi recebido. Com muita fartura. Esse queijo aqui é a produção de vocês? É, meu filho veio hoje para receber vocês. A mãe de João Carlos chegou a ver um pedaço da história. Ela veio aqui com o meu avô para comprar a propriedade. Ela tinha umas ruínas da igreja e a casa já bem deteriorada. Onde era pomar, passam os bois. O casal tem muitas galinhas e algumas relíquias expostas na sala da Casa Simples, decorada com aquele aconchego típico do interior. Só as enormes jaqueiras continuam na paisagem, como antigamente. Essas árvores têm mais de 200 anos, pelo menos. Têm. E estão dando fruto até hoje. Até hoje. Davin coletou centenas de espécies no Brasil. Uma delas, bem aqui, no rio Aduelas. É um peixe que só é encontrado no norte do estado do rio. O famoso lambari de Davin. Será que eu vou conseguir pescar um desse aqui? Vamos tentar. As amostras que a expedição levou do Brasil estão guardadas até hoje na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E o correspondente Rodrigo Carvalho foi até lá. Esse daqui, gente, é o Museu de Zoologia da famosíssima Universidade de Cambridge. Para entrar aqui tem que pagar nada não, de graça. E esse lugar tem uma das maiores coleções de história natural do mundo. Vou mostrar para vocês. Logo que você entra no museu, tem o esqueleto do segundo maior animal do planeta. Uma baleia fim. Só é menor que a baleia azul. Essa aí pesava umas 80 toneladas. Eu ainda não conhecia esse museu. Muito obrigado, Globo Repórter. Isso aqui é incrível. Tem 2 milhões de espécies. Animais que viveram nos últimos 500 milhões de anos. Dá para passar fácil, fácil, um dia inteiro aqui. No sudoeste do Brasil, olha lá. Darwin, aluno de Cambridge, trouxe para cá amostras que ele coletou no Brasil durante a viagem para a América do Sul a bordo do navio Beagle, em 1832. E o nosso peixinho está aqui, olha. A gente pediu para eles colocarem aqui para poder mostrar direitinho. Quem redescobriu essa espécie lá em Conceição de Macabu foi a Priscila, uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou ligar para ela agora para entender melhor essa história. Priscila, me conte, por favor. Estou aqui dizendo que você redescobriu o lambari de Darwin. Como é que foi essa redescoberta? Como é que você chegou até no lambari e conseguiu descobrir novos detalhes? Os pesquisadores brasileiros da atualidade chamavam vários e vários peixes com o mesmo nome do lambari de Darwin. E eu, curiosa, durante o meu período de doutorado, resolvi pesquisar quem seria de verdade o lambari do Darwin. Então, a gente foi até o córrego a Duelas e coletamos duas espécies de lambaris. Então, eu fiz uma viagem até Londres e depois Cambridge. Em Cambridge, eu consegui examinar esses dois exemplares do Darwin. Eu fiz medidas, tirei fotografias, consegui um pedacinho de tecido para fazer um exame de DNA como se fosse uma paternidade e comparei com um material recente que eu havia coletado no córrego a Duelas em Conceição de Macabu. E aí, eu consegui chegar na real identidade. E hoje nós sabemos, então, quem é o lambari do Darwin. Ou seja, pela sua pesquisa, não é qualquer um que é o lambari de Darwin agora. Tem uma espécie específica que você sabe exatamente qual é e só ela é lambari de Darwin, né? Isso mesmo, Rodrigo. Priscila, muito obrigado, tá? Por nada, Rodrigo. Eu que agradeço. E vamos ver agora se o Diego Aydar conseguiu pegar o peixe. Pois é, Rodrigo. Depois de algumas boas horas, conseguimos. Pescamos o pequeno lambari, que aqui em Conceição de Macabu é conhecido como piaba preta. Tá visto? Vamos devolver para a natureza, para que ele possa se reproduzir e fazer outros peixinhos. É, mas muitas espécies do século XIX não estão mais no interior do rio. O que vocês vão ver agora é uma preciosidade. A cor do pelo Refletindo o Sol serviu de inspiração para batizar o nosso mico-leão dourado. E quando eu falo nosso, é porque esse é o único lugar do mundo onde a gente encontra esses bichos lindos assim, soltos na natureza. E se você pode apreciar essa imagem hoje, agradeça a pessoas como o Luiz Paulo, um homem que se dedica a proteger essa espécie tão ameaçada. Hoje o problema não é só a quantidade, mas o tamanho da casa que eles têm para morar. A nossa meta é de ter pelo menos 2 mil micos, vivendo livremente em pelo menos 25 mil hectares de florestas, protegidas e conectadas. Hoje a gente até já superou essa marca dos 2 mil micos, mas nós não temos uma única área florestal suficientemente grande e com 2 mil micos que permita que os grupos se movimentem dentro dessa paisagem e se reproduzam de forma sustentável, de forma geneticamente viável para garantir a conservação da espécie a longo prazo. O nosso objetivo é esse, não é ter um número grande de micos, mas é ter uma população viável. O micos-leão-dourado é uma raridade, ele é uma espécie endêmica, ele chama a atenção pela sua aparência, pela sua beleza, pela sua coloração e os macacos chamam a atenção muito das pessoas, por isso que ele é uma espécie bandeira, uma espécie símbolo da conservação. E ele é raro, por quê? Porque ele tem essa característica de ser uma espécie de uma localidade pequena, uma localidade restrita, que é o interior do Rio de Janeiro, e esse esforço de conservação, ele acabou sendo identificado e conhecido no mundo inteiro. No próximo bloco, nossos repórteres atravessam uma trilha em busca de um Jequitibá centenário e um pedacinho de Angola na costa brasileira. A gente volta já já. Floresta adentro, morro acima. Nossa missão é encontrar o ser vivo mais antigo dessas matas. Caminho com obstáculos. Muitos troncos de árvores caídos, alguns estão um pouco podres. Escorrega também. Desafios da Mata Atlântica, bioma que um dia foi muito maior. Hoje, restaram 12% da área original. E aqui tem que dar um salto, hein? Eu não tenho muito onde colocar o pé. Aí. O nosso guia é o André. Mateiro destemido, cria da floresta. Nada escapa ao seu olhar. Um pouquinho mais de emoção agora na nossa caminhada. O André achou uma pegada e você acha que essa pegada aqui é de que bicho? Tô aparecendo, isso é uma onça, cara. De onça? É uma onça. Por quê? Porque o pé de cachorro deixa a marca da unha, como se fosse assim, aqui do lado, entendeu? E essa aqui não, tá a marca redondinha. Ela só mostra a unha quando vai pegar presa, entendeu? Que onça pode ser? Pode ser uma onçazinha parda. E tem por aqui? Tem, nós temos que onça aqui. Mas quem apareceu foi a aranha-armadeira. O veneno dela é tóxico e ataca o sistema nervoso. Melhor manter distância. Estamos num refúgio de vida silvestre, uma área de regeneração florestal em Maricá. Dizem que por aqui existe um imenso e antigo jequitibá, mas não sabemos se ele ainda está em pé. O Arlen é botânico, um especialista em calcular a idade de árvores antigas. E está com a gente nessa empreitada. Descansar um pouquinho porque foram quatro horas subindo. Mas finalmente a recompensa. Encontramos o jequitibá. Aqui onde eu estou sentado parece até uma pedra, mas já é a raiz da árvore, proporcional ao tamanho desse jequitibá gigante, de cerca de 50 metros de altura. O Arlen mede a circunferência do tronco. E para nossa surpresa, o jequitibá é mais antigo do que a gente esperava. Ele tem 8 metros e 60 centímetros de circunferência. Eu imaginava que fosse grande, mas eu me surpreendi com o tamanho. Superou as minhas expectativas. Chegamos à estimativa de que esse jequitibá tem, pela circunferência, entre 400 a 500 anos de idade. Dá para falar com certeza que ele testemunhou a passagem de Darwin por aqui? Sem sombra de dúvidas. E eu digo que provavelmente essa árvore pode ter presenciado também a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Estar inteiraça assim, depois de 400 primaveras, não é para qualquer espécie. As respostas para a origem da vida na Terra podem estar na grandeza de um jequitibá ou num minúsculo grão de sal. A salina, ao norte da capital do Rio, é uma beleza rara. Conta a história de um tempo em que o sal valia muito e onde quase tudo era construído no braço. Ela foi construída, provavelmente, foi no final do século XIX. E provavelmente, utilizando mão escrava ou semi-escrava. Porque foi um trabalho muito grande. Você imagina onde a gente vê esses tanques grandes aí de beirão da lagoa? É todo entrecortado de valas para fazer essas maras, essas divisões. Tudo isso foi trabalhado dentro d'água por muito tempo. E tudo manual. Hoje, uma salina assim entre a lagoa e o mar está em extinção da nossa paisagem. Quem admite isso, com certa tristeza no olhar, é seu tostão, o dono da salina. Eu sou o último aqui que estou com salina. Mas em relação ao futuro dessa salina, então? Ah, acaba junto comigo. No dia que eu morrer, ela morre. E por quê? Por que o senhor acredita que não... Porque o sal hoje é muito barato, a produtividade não é tão grande, a sazonalidade é até inconstante, porque só produz em certa época do ano. Mesmo assim, quando chove, não produz. Mas existe um tesouro nesta salina. Não tem brilho, nem dá para usar como joia. Está mais para um sanduíche. Só que entre um andar e outro estão informações valiosas sobre a evolução humana na Terra. Atenção para o nome dele. Isso é um estromatólito. Traduzindo, rocha em camadas. Por que os estromatólitos são tão importantes? Porque eles são estruturas, bioconstruções, ou seja, construídas por vida, mais antigas que a gente tem na história da Terra. E essa parte mais clarinha é a parte mais nova. Mais nova, exatamente. Olha lá. Está cheio de micro-organismos aqui dentro. Está cheio de vida. Cheio de vida. Quando Darwin passou por aqui, em 1832, a maneira de pensar o tempo era bem diferente. Naquela época, a contagem tinha como referência as histórias da Bíblia. E as pessoas acreditavam que a Terra tinha 6 mil anos. A ciência estava começando e, para muita gente, parecia coisa de bruxaria. Tem alguns autores antigos que diziam que os fósseis eram invenções do demônio para enganar os homens. Imagina. Imagina. Ou então que eram tentativas divinas que não deram certo. A ciência estima que a vida na Terra começou há quase 4 bilhões de anos. E era só isso. Micro-organismos. O livro A Origem das Espécies pela Seleção Natural aproximou ainda mais homens, plantas e animais. Não é difícil entender a teoria da origem das espécies de Darwin. Veja só. Numa árvore, alguns galhos são grossos e sustentam outros mais finos. Os frágeis caem e se misturam ao solo. O tronco seria a origem comum de todos os galhos. E os que caíram com o tempo, as espécies que se extinguiram. Cátia e a aluna Maria Clara visitam a salina para entender melhor os estromatólitos. A primeira forma de vida encontrada na Terra. Elas querem me mostrar um ponto onde tem estromatólitos ainda mais antigos. Mas você vê que para chegar lá não é fácil não. A gente tem que ir desviando dos galhos e dos cactos. A que tem aqui desse lado e aqui desse outro lado. E vai um ajudando o outro. E olha só que curioso. A gente olha para cá, parece um rio comum com água barrenta. Mas na verdade é só barro mesmo. É lama com muitos micro-organismos. Olha aí. Parece uma geleia. A parte de cima é marrom e a parte de dentro é meio verde. Olha isso. A estimativa é que esses aqui tenham aproximadamente quantos anos? Alguma coisa como dois mil anos. E a gente vê que tem muitos lá. Eles foram descobertos aqui no complexo de lagoas de Araruama. O que muda para a ciência depois da descoberta dos estromatólitos é a possibilidade de ter laboratórios naturais onde se tenta reproduzir e entender como que a vida surge na Terra. Os estromatólitos nos ajudaram a entender o nosso passado, mas eles também devem fazer parte do nosso futuro. Certamente, eles já fazem, né? Por exemplo, a NASA está buscando, por exemplo, em Marte. São estruturas meio parecidas com elas. O que eles procuram lá são as terras microbianas, que é o que forma os estromatólitos, pensando justamente na origem da vida no sistema solar. E uma das missões da NASA para desvendar o planeta Marte se chama justamente Beagle, o nome do navio que trouxe Darwin ao Brasil. Enquanto os robôs estudam as pedras de lá, as rochas de cá ajudam a entender o passado do planeta Terra. Estamos na Gruta da Sacristia em Maricá. Essa pequena rocha foi trazida da costa de Angola, na África, pela geóloga Renata Schmidt. Mas ela é igual a todas as outras daqui. Como explicar a mesma rocha em continentes tão distantes? 120 milhões de anos atrás, existia o Paleocontinente Bonduana, que era um continente, a gente chama até de supercontinente, que unia a América do Sul, a África, a Antártica, a Índia e a Austrália. E por volta de 180 até 100 milhões de anos, eles começaram a se separar. Você começa a estirar o continente até uma hora que ele quebre. Então essa quebra que quebrou o Bonduana formou a América do Sul e a África. E durante esse processo, um pedaço de Angola ficou, sobrou aqui na América do Sul, aqui no lado de Cabo Frio. Então isso é o mais interessante desse terreno atualmente na ciência. O grande desafio de cientistas e professores no Brasil é fazer as novas gerações gostarem e entenderem a ciência. Maria Clara, a estudante de Geologia, segue os passos de Darwin e mostra o caminho. Conhecimento e curiosidade. Conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. E curiosidade, eu sou curiosa demais. Então isso me faz descobrir novas coisas. Daqui a pouco, a história da mulher que deu a vida pela liberdade. E as fazendas centenárias escondidas no interior do Rio de Janeiro. É já já. A Mata Atlântica abriga milhares de espécies da fauna e da flora. Um estrangeiro que se depare com tanta vida pode mudar completamente sua ideia de natureza. De dia e de noite, os bichos estão criando seus filhotes. Procurando o que comer, se defendendo de predadores e fazendo a roda da vida girar. A luta é intensa pela sobrevivência. E com o ser humano não é diferente. A escravidão marcou muitas gerações. Aqui no Brasil, as lembranças da casa grande e da senzala ficaram guardadas nos livros. Enquanto outras viraram lendas. Uma delas, o cientista Charles Darwin ouviu quando passou por aqui e contou em seu diário. Ali no alto da montanha, negros escravizados que fugiam das fazendas ao redor cultivavam um pequeno pedaço de terra. De onde tiravam seu sustento. Um lugar difícil de chegar e fácil de se esconder. Mas eles foram descobertos e um grupo de soldados enviado para cá. Quase todos foram capturados. Com exceção de uma mulher, que preferiu perder a vida a perder a liberdade. Ela se jogou de uma altura de quase 400 metros. A fazenda Itaocaia fica em Maricá. Já foi lugar de plantar café e cana de açúcar. Está na paisagem desde o século XVIII. Seu nome, Itaocaia, vem da língua tupi, tocaia, que significa casa na pedra. Porque tem como moldura uma montanha imponente. Está lá dormindo, está tão medo, me chamou. Ao longo da costa, são muitas belezas que se misturam com sonhos de liberdade. Em Búzios, encontramos mulheres quilombolas. Uma população que está aqui há mais de três séculos. Hoje o canto é de alegria. A levante-se, afronta, cativeiro, já acabou. Acostumadas a criar seus próprios brinquedos, as mulheres mais velhas passaram a tradição para as filhas. E elas contam, através da música, da dança e das bonecas de pano feitas à mão, um costume antigo dos quilombos. Era comum convidar um menino da mesma idade para ser compadre, ser padrinho da boneca. Até o padre entrava na brincadeira. Fazia batizado e tudo. Quando as mulheres estavam no navio negreiro, lá no porão, junto com suas crianças, elas tiravam o fio da bainha das saias, montavam aquela bonequinha toda de nozinho e passavam para suas crianças para oferecer um pouco de calento naquele momento de tanta dor. Marta tem orgulho de preservar a história do seu povo e sabe que a melhor maneira é falar aos jovens sobre esse passado não tão distante. Aqui nas praias de Búzios, chegavam os navios mercadores de vida. Homens, mulheres e crianças eram vendidos. Eles eram acorrentados, eram expostos no mercado para ser vendido. E segundo nossos ancestrais, quem tinha preferência de estar comprando os escravos, escolhia aqueles que tinham canela fina. Que segundo os compradores, o escravo negro da canela fina era bom de trabalho. Já o negro que tinha a canela grossa, ele já qualificava como preguiçoso. A fazenda Campos Novos era uma das maiores da região. E servia como central de alimentos. Tinha uma produção agropecuária que abastecia a região toda aqui dos povoados da região dos lagos. Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, povoado de Búzios. É uma construção maravilhosa do século XVII, né? Existem outras com traços bem parecidos, né? Por serem construções jesuíticas, bem comum da época. Nós temos um privilégio enorme de ter um edifício histórico dessa importância aqui na região. Se por um lado a gente tem aqui a sede toda preservada, olhando para trás a gente vê ainda alguns resquícios da senzala, que por outro lado só sobraram ruínas, que é muito comum de um passado que muitas vezes querem que seja esquecido. Sim, é. A gente não deveria ter essa postura, mas a gente sabe que no passado histórico brasileiro houve essa tentativa de apagamento da história do negro no Brasil. E, infelizmente, hoje a gente só tem as ruínas dessas senzalas, porque essa foi a parte que não se tentou preservar na história. Mas bem aqui, na área da fazenda, existe uma escola, onde o Honório é professor. A escola que a gente tem aqui dá para dizer que é uma escola diferente, até pelo lugar em que ela se situa. Sim, ela é uma escola bem diferente, porque ela é uma escola quilombola, foi construída num pedaço da fazenda Campos Novos, e ela atende os descendentes dessas comunidades quilombolas aqui da região de Cabo Frigo. Na escola municipal Nilo Batista, o aluno é estimulado a conhecer o passado e a pesquisar o que os grandes cientistas fizeram pela ciência. Darwin conduziu vários experimentos para provar que todas as espécies tenham um ancestral comum. Mas como isso seria possível com os oceanos separando os continentes? Como duas espécies irmãs podem estar tão longe uma da outra? Foi aí que ele teve a ideia de colocar sementes na água salgada, para verificar se elas resistiriam a uma travessia além mar. E aqui na escola, o Rafael reproduziu a experiência de Darwin. E confirmou que as sementes podem cruzar oceanos. E você inclusive plantou depois? Plantei. Elas cresceram igual plantas normais, sem nenhuma deficiência ou mutação nenhuma. Rafaela é ex-aluna e nos mostra o caminho que seu povo usava para chegar até a fazenda Campos Novos. Passar aqui por essa trilha traz que tipo de memória para você? Resgate, resgate e continuação da história do meu povo que foi escravizado e como ex-aluna também de uma escola que ensina o valor ancestral cultural. Do espanto com a escravidão ao deslumbramento com a natureza. Depois de Darwin, a ciência nunca mais foi a mesma. Hoje a luta é pela preservação de todas as formas de vida na Terra. A gente não sabe a importância que cada animalzinho tem. E a ciência serve para isso, para mostrar a importância de cada animalzinho, de cada planta. Para rever o programa, é só acessar o Globoplay. E se quiser saber mais sobre a vida do naturalista inglês Charles Darwin, aponte agora o celular para o QR Code que está aqui embaixo na tela e entre no site do Globo Repórter. Até a próxima sexta e um excelente fim de semana. E você fica agora com Verdades Secretas. Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até a próxima sexta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho